Amigos e amigas, nosso agradecimento muito especial a você que nos proporciona a oportunidade de eu, professor Natanael, astrólogo, grafólogo e numerólogo, estar aqui através do canal ouvinte da TV Informativo, trazendo para você algumas informações baseadas essencialmente em astrologia, em grafologia, em numerologia. Hoje nós vamos falar, essencialmente nós, que eu digo eu, daqui e você daí nos assistindo, mas vamos ter uma conversa muito próxima, fazer com que você se questione. Signos, ar, estouro, gêmeos, câncer, leão, enfim, os doze signos. Signos, eu sou assim. Como é que eu, na verdade, você que nos assiste nesse dia, como é que você se acha, como é que você se vê, como é que você sente? E aí nós vamos trazendo, na medida do possível, alguns assuntos extremamente delicados para que você tenha a oportunidade daquilo que eu, ao longo da minha história como profissional, venho dizendo. Se você não conhece você, você não se ama, você não produz, você não trabalha, você não é feliz. Aí vem uma série de frustrações pelos questionamentos, tanto profissionais, que é a razão, quanto emocionais, que é você com o seu marido, com o seu namorado, com a sua esposa, com o seu companheiro, enfim, com as demais pessoas, com o pai, com a mãe, com o filho, enfim, as emoções da gente. E a gente diz, mas eu sou assim. A gente tem aquela arrogância, que não precisa ser arrogante, a gente precisa ser objetivo, que é diferente de arrogante. Então, eu diria para você assim, signos, eu sou assim. No final do nosso programa, nós temos uma mensagem extremamente importante, para que você possa saber um pouquinho, além de você conhecer você, daquilo que você pretende fazer. Eu, para mim mesmo, como a gente diz. Como é que eu sou? O que que eu posso crescer? Como é que é o meu crescimento? Falaremos nisso tudo no nosso programa, o programa Palavras Amigas. Quero lembrar também aos nossos amigos, nossas amigas, nossos dois livros a partir do dia 4 de novembro, na feira do livro, 18h30, 18h30, uma sexta-feira, 4 de novembro, estaremos fazendo o lançamento 2012, Ano da Lua, e um novo livro, essencialmente, muito bem trabalhado, cuidado, essencialmente isto, um novo livro de simpatias. Não esquece, amigo, amiga, dia 4 de novembro, 18h30, na feira do livro, em Porto Alegre. Que diga-se de passagem, que é a feira que, em segundo lugar na América, perdendo única e exclusivamente, em termos literários, para a feira do livro de São Paulo, capital. Nós, aqui, ou em Porto Alegre, a feira do livro é a segunda maior da América. Não é muito simples para se estar lá. E eu gostaria de que, dentro da disponibilidade, você também tivesse oportunidade, não só na questão do Nathanael, de prestigiar o Nathanael, mas frequentar. Que é extremamente importante a gente estar, eu diria assim, presente nesses eventos, para a gente saber o que que tem de livro, o que que tem de coleção, o que que... Enfim, aquilo que a modernidade nos proporciona. Signos. Eu sou assim. O signo que a maioria das pessoas conhece é aquele em que o Sol se encontra no dia do seu nascimento. Preste atenção. Embora esse signo solar seja o mais importante, preste atenção, não é ele sozinho que delineia a característica de cada pessoa. Por isso, nós vamos tratar hoje como é que as pessoas de cada signo são. Preste atenção. Amigo, amiga, você pertencente ao signo de Ares. 21 de março a 20 de abril. Ares, regido pelo planeta Marte, é um signo de elemento fogo. Como é que são essas pessoas? Pessoas entusiasmadas, decididas, impacientes, pessoas apressadas. Arianos, arianas, gosta de se sentir livre e independente. Aprecia novidades e aprecia imprevistos, por estar sempre compresa. Costuma fazer antes, pensar mais tarde. Quando pensa, bom, aí quando pensa, já fez, aí tem que pedir desculpa. É extremamente interessante e importante. Começa as atividades, mas nem sempre irá terminar aquilo que iniciou. Preste atenção, amigo, amiga, você pertencente ao signo de Ares. Pense com você, eu sou assim mesmo. Arianos e arianas. Chegamos ao segundo signo, signo de touro, 21 de abril a 20 de maio. Touro, regido pelo planeta Vênus, é um signo do elemento terra. Preocupa-se com o lado material. Aprecie o conforto e a segurança. Precisará de tempo para se adaptar a situações novas. Taurinos e taurinas, será sempre importante saber onde pisa para poder sentir-se à vontade. Taurinos e taurinas terão dificuldades em mudar as suas opiniões. Você, amigo, amiga, que eventualmente seja do signo de touro, repensa um pouquinho, avalia mais, avalia melhor, vê aquilo que é interessante para ti. É possível mudar? Dizer assim, ah, mas eu sou assim mesmo. Não, eu posso mudar. Taurino, taurina, pode-se mudar até porque em busca da felicidade, com certeza vale tudo. E quando eu estiver aqui falando de felicidade, não estou falando apenas de dinheiro, estou falando das emoções de cada um de nós. E aí as coisas se tornam mais fáceis, porque quem é feliz ama mais, vive mais, trabalha mais, produz mais e com certeza será mais feliz, que é a chave de ouro de cada um. Taurinos e taurinas. Chegamos, amigos, amigas, ao signo de gêmeos, 21 de maio a 20 de junho. Gêmeos, regido pelo planeta Mercúrio, é um signo do elemento ar. Às vezes as pessoas dizem que geminianos estão sempre voando, sempre sonhando. Tem a ver com comunicação, expressão e movimento. Sente-se dividido e costuma fazer duas ou mais coisas ao mesmo tempo. Geminianos, geminianas habilidosos, sempre arranjarão um jeitinho para tudo. Geminiano é daquelas pessoas que chega, passa a mão, gosta de sentir a presença, de sentir-se, acima de tudo, prestimoso, atencioso, carinhoso com as outras pessoas. Mas, essencialmente, falamos muito. Aqui um geminiano que diz isto. Falamos muito. E muitas vezes é interessante que as pessoas possam entender esta manifestação de geminianos e geminianas. chegamos ao signo de câncer. 21 de junho a 21 de julho. Cancerianos e cancerianas, regido pela Lua, é o signo do elemento água, é o signo do ano que vem. Lua, 2012, ano da Lua, ano de câncer, de crescimento. Vamos falar isto lá em dezembro. Mas, é extremamente importante você que nos acompanha, já ter uma noção. Diz, poxa, meu ano, como é que vai ser? Porque estamos sempre muito preocupados. O novo mês, a nova semana, o novo ano. Precisamos mudar. Então, câncer é regido pela Lua, signo do elemento água, emocional, acima de tudo. Pode parecer instável em algumas situações. Valoriza os vínculos emocionais e as relações com as pessoas da família. Olha, gosta de proteger ou também gosta de ser protegido. Costuma ser saudosista, romântico e muitas vezes, canceriano, canceriana, uma pessoa carente. É hora de botar para fora os sentimentos. A gente só guarda aquilo porque a gente não confia em alguém. Então, se eu não confio nesta, eu vou confiar na outra. Mas eu preciso confiar em alguém. Aí está uma dica extremamente importante e interessante para amigos e amigas nascidas no signo de câncer. Leoninos, leoninas, 22 de julho a 22 de agosto. Leão, regido pelo sol, é o signo do elemento fogo. Terá presença marcante e gosta de ser notado, mesmo que não admita. Veja só como são leoninos. Eu sou o rei da salva. Se você quiser me ver, me vê. Mas eu estou aqui. Assim é o leonino. Gosta de proteger os seus entes queridos e delimitar o seu espaço. Gosta de mandar e também de ser respeitado. Aqui está a típica figura do leão. Não só do signo, mas vamos falar um pouquinho do animal você que, de repente, tenha visto filmes, histórias. Enfim, essas histórias todas a respeito de determinados tipos de animais. O leonino é exatamente aquilo que você vê nos filmes, nas histórias. Ele pode ter várias situações, pode trabalhar em vários lugares, pode delimitar lugares, espaços. É a história do cachorrinho que levanta a perna para quê? Para marcar o seu território. O leão também gosta disso. Aquilo que é dele, ele não abre mão. Não quero dizer com isso que ele esteja errado, não. Mas ele pode ouvir um pouquinho mais e aí ter a sensibilidade, que é extremamente importante, de poder entender que os outros também precisam do seu espaço. Leoninos e leoninas gostam de mandar e de ser, a partir daí, respeitado pelo seu mando. Chegamos ao sexto signo, o signo de Virgem, 23 de agosto a 22 de setembro. Virginianos, virginianas, regidos pelo planeta, também Mercúrio. É um signo do elemento Terra. Tem uma maneira racional de olhar a vida, a ordem, a limpeza, a organização. Podem ser o seu senso forte, assim como a preocupação com a saúde e com a alimentação. Precisa ver, é uma daquelas personalidades que precisa ver para crer. Virginiano é metódico, virginiano é organizado, como diz aqui. Organizado poderá ser o seu forte com a preocupação. Tem uma maneira racional de ver a vida, ver com muita razão, com muita objetividade, com muita cautela nessas circunstâncias todas. Assim, virginianos, preocupam-se com a sua saúde e com a alimentação. É o tipo de personalidade, como a gente costuma dizer, ver para crer. Eu vou acreditar a partir do momento que eu vejo, que eu pego, que eu toco. Assim, são homens e mulheres pertencentes ao signo de virgem. Eu quero lembrar aos nossos amigos, nossas amigas de grande, da grande Lagiado, que nos acompanham aqui. Nós temos um consultório em Porto Alegre, que está à sua disposição de segunda a sexta-feira, em horário comercial. Perfeito? Praço Oswaldo Cruz, número 15, no edifício Coliseu, conjunto 2702. E o nosso telefone, Porto Alegre 51, 32-28-67-68. Repetimos o nosso telefone, para que você possa marcar o seu horário, 32-28-67-68. Interessante, você tem internet? Acesse a nossa página, www.natanael.com.br. Não esquecendo, amigo ou amiga, Natanael com TH. Lá você terá simpatias, todos os nossos vídeos, Jornal do Almoço, o próprio programa que fizemos aqui, o Teledomingo, que participamos semanalmente, enfim, tudo aquilo. Tem uma emissora de rádio na web, que você poderá fazer a sua solicitação de música, enfim. Aquilo que a internet nos facilita, www.natanael.com.br. Perfeito? Nós vamos a um breve intervalo comercial. Eu volto trazendo aí, Libra, Escorpião, Sagitário e os demais signos. Não saia daí, a gente volta num instante só. A Drogaria Dresch é associada à Rede Vida Farmácias, que é referência no ramo farmacêutico, conhecida pela confiança, seriedade e excelência de seu atendimento. Possuímos teleentrega, convênios com empresas e ótimos descontos. Drogaria Dresch, na Benjamim 711, em Lajado. A IG Piscinas oferece a mais alta qualidade de produtos e serviços. Filtro automático e exclusivo de tratamento de água, com lâmpada ultravioleta. Venda, instalação e assistência técnica. Piscinas IG, o que há de bom, a IG tem. Help Desk, suporte de informática. Os melhores preços, serviços, computadores e a melhor assistência técnica, você só encontra aqui. Help Desk Informática. Fone 3726-3644. 10 anos conectado com você. Salão Labela, onde você encontra tudo em cabelos. Mega Hairs, faixas, perucas, mechas coloridas e toda a linha de produtos Raco. Salão Labela, o Salão da Lourdes. Na Borges de Medeiros, 297, em Lajado. Estamos de volta trazendo, então, a sequência. Signos, eu sou assim. Esse é o título da matéria que a gente está fazendo, que fez no primeiro bloco. Estamos de volta trazendo, então, agora a sequência dos demais seis signos. Libra, Escorpião, Sagitário e todos os demais. Librianos e Librianas, 23 de setembro a 22 de outubro. Libra, Libra regido pelo planeta Vênus.